Promessa de jogo pesado, vale o título! Vai ter Brasil e Argentina na tela da EA Sports! Amigos e amigas, acabou a espera! Agora é pra valer a final da Copa do Mundo 2022! Eu, Gustavo Villani, conto tudo pra você aqui, Cabine 8, Luzail Stadion, ao meu lado, Caio Ribeiro! É Brasil contra a Argentina! Que momento, Villani! Final de Copa do Mundo FIFA! O jogo mais especial de todos! Um jogo que só acontece a cada quatro anos! Tá todo mundo esperando uma grande partida! E ansioso pra ver mais esse capítulo da história do futebol sendo escrito! E o Brasil tá pronto pro jogo! O gaúcho Alisson no gol! Thiago Silva é titular com Marquinhos no miolo da defesa! Paquetá aparece com Casemiro no meio campo! E Richarlison! Fecha a escalação no ataque! No detalhe, a escalação da Argentina! Muita pressão na bola pelo campo todo! Forçando o erro do adversário! Geralmente é assim, Caio! E acho que eles não têm que mudar agora! É o que indica a escalação e o que vem dando certo na equipe! A pita-arbitragem começou! Pra mais de 3 bilhões e meio de pessoas no mundo! Você com a gente na EA Sports e a final da Copa do Mundo FIFA! A Cunha! Neymar! Eles recuperam a posse da bola! Lionel Messi! Molina! Boa bola pra correr! Mas tem interceptação providencial! Que bola era aquela! Vamos pro jogo! Vantagem! Brasil com a bola! Chegou pro gol! A queima roupa sensacional, Caio! E a finalização foi de muito perto! Vilani! Ele foi bem demais! Defendeu Martínez! Maravilha! Escanteio! Rafinha bateu! Sem rebote! Defesa com segurança do goleiro! Mantenha a bola! Usa o corpo! Neymar em campo! Todo mundo na expectativa! Quero te ouvir, Caio! Sobrou na área! Ele guarda! Vilani é daqueles... Pode fazer pra desempatar! Entrada precisa na hora certa pra ficar com ela! E só pra campo, pra ele jogar! Defendeu Martínez! Enzo Fernandes! Fernandes! Caminho aberto pra Argentina na beira do campo! Esse é Rodrigo Depou! Ruião Álvares! Maca Alistair! Olha a conclusão! Não entra! Boa defesa! Bateu! Bola viaja pra área! Tá de bando! Quero ver! Saiu! Escanteio! Atenção! Escanteio na área! Ficou fácil! Escanteio veio fechado demais! Pega o goleiro! Neymar com Mela! Afasta o perigo! Que defesa! Molina! Messi! Bola com Molina! Messi! Vai fora! Gol! Da Argentina! Para abrir o placar na grande decisão da Copa do Mundo da FIFA no Catar! Tá na tela pra gente rever! A bola é alçada na área! E aí ele arriscou com a bola no ar mesmo! Colocada! Pegou de goleiro e fez um golaço! Eu confirmo! Eu confirmo! Placar 1 a 0! Falta! Falta! Pesada! Que carrinho foi esse! E vem cartão amarelo pra ele! Joga pendurado! Tem que tomar cuidado! Messi! Na bola! Na moral! Que carrinho foi esse! Linda! Enfiada de bola! De muito perto! O atacante fuzila! O goleiro pega! O tempo de reação era mínimo! Mas ele chegou na bola! Defesaça! Martínez como ela! Bola pro Messi! Quase! Quase! Ele faz o pênalti! Que carrinho foi esse! Vinícius Júnior! Neymar com ela! Passe cortado! O Brasil erra! Tô de olho na Argentina que tenta chegar ao ataque com perigo! Messi recebe! Esse é Rodrigo Depou! Divide! Na própria área! Messi! Messi! Lucas Paquetá! Lucas Paquetá! Paquetá! Vinícius Júnior! Tem espaço! Dá pra partir! A bola vai pro gol! Gol! E a final tá empatada, Caio! E com muito tempo no relógio ainda! Não dá pra imaginar nada menos do que um jogo emocionante! Passou de passagem sem piedade! Como que sem perdão! Não teve medo de encarar a marcação e foi bem demais! Que golaço! Um a um no placar! Jogo aberto! Julián Álvarez! Dividida limpa! Pombo Richarlison! Rodrigo Depou! Na pressão! Marcação forte! Pra retomar a posse no meio! Esse é Rafinha! Cruzamento perigoso! Afasta da linha defesa! Recebe Richarlison! Com coragem! Sem cometer o pênalti só na bola! Eles não estão satisfeitos com a decisão do árbitro, Vilani! Pra eles o pênalti foi claro! E por isso estão reclamando! Ele viu, ele deu! É pênalti! No final a juíza acha que não é lance pra amarelo, Caio! Eu também não vi falta pra cartão não, Vilani! Não foi um lance violento! Acho que só o pênalti já tá de bom tamanho! Pega o goleiro! Olha o rebote! Que burro! Dá zero pra ele! Acabou a jogada! Que chance! Pra desempatar! E o árbitro apita a pênalti! É a chance que eles queriam pra passar a frente no jogo! Ainda tem jogo, Vilani! Mas marcar o gol agora já força o adversário a se expor ainda mais pra ir atrás do empate! Vai bater pra passar a frente de novo! Gol! Pegou bem! Converte o pênalti! Saída do Brasil! Que tá perdendo! Tá a pé ainda! Um gol de desvantagem! Ele protege! Vai levando! Ele avança! Tem apoio! É só mandar pro gol! Defendeu! Que molezinha! Cara a cara! A batida veio fraca! Regou de graça! Lei da vantagem aplicada segue! Alexandro com a bola! Neymar bateu! Emiliano Martínez fica com ela! Rafinha com ela! A bola saiu! É só arremesso! Neymar! Chute bloqueado! Leobenga jogada! Passa interceptado! Nahuel Molina! Vai ganhando o campo! Tem a Argentina no ataque! Messi pra fazer! Gol! Pra colocar! Uma das mãos na taça! São dois gols de margem! No replay dá pra ver bem como ele soube encontrar o espaço pra fazer o gol! Foi muito bem no lance! Não tinha como pegar essa bola dali! E o placar mostra! O placar mostra! 3 a 1! Sobe a placa! Vamos ter mais um minuto de jogo! Jogo parado! Falta confirmada pra Argentina! Trila o apito pela última vez no primeiro tempo! Aquilos! Aí o estêneo! Intervalo de jogo! Recomeça o jogo! Recomeça o jogo! Segunda etapa! Grande final da Copa do Mundo FIFA! Neymar com ela! Vinícius Júnior recebe! Defendeu! Emiliano Martínez na ponte! Tem a batida do escanteio na área! Vai bem! Faz a defesa! Avança com a bola dominada! Com ela, Casemiro! É pra voltar pro jogo! Boa! Pra botar fogo no jogo! Falta um pra empatar! Dali não tinha como errar! Ele percebeu o espaço no meio da marcação e entrou pra finalizar com habilidade! O goleiro ficou completamente vendido na jogada! Recomeça o jogo! O Brasil volta pro jogo! Diminui o placar! Vantagem! Segue com a Argentina! E o time vem descendo pro ataque! Rodrigo Depou com a bola! Passe interceptado! Boa leitura de jogo! Neymar! A torcida pede! Vai daí! A bola vai pro gol! Gol! E a final tá empatada, Caio! E com muito tempo no relógio ainda! Não dá pra imaginar nada menos do que um jogo emocionante! Sem nenhuma chance pro goleiro nesse lance! O jogador tava perto demais do gol! Aí não tinha como errar! Bela finalização! Esse é o tal do futebol! O jogo tá empatado! Que reação é essa? Enzo Fernandes! Fernandes! Enzo Fernandes! Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa! Vão descendo! Chance de contra-ataque! Posse de bola perdida! Falhou! O contra-ataque que parecia bom! Leu bem a jogada! Intercepta a bola! Olha a Álvares com ela! Messi pra fazer! Ele viu, ele deu! É pênalti! E de quebra leva o amarelo pela falta! Ô Caio, quero te ouvir! E eu concordo com a juíza, Vilani! Pênalti e cartão! Foi uma chegada forte dentro da área! Gol! Pegou bem! Converte o pênalti! Vamos rever o gol do hat-trick! Tá passando por cima da defesa adversária! Tá jogando muito! Bela jogada! Segundo tempo! Bola rolando! A seleção brasileira tá perdendo! Falta! Que carrinho! É ou não é pra cartão? Fala, juizona! Sai o amarelo! Pela falta, Caioba! Merecido! Agora precisa cuidar pra não tomar o segundo! 10! Mata 10 pra ele! Ligado! Cortou o passe! Esse é Cazeniro! Pro Richardson! Com ela, Cazeniro! Vinícius Júnior recebe! Subiu a bandeira! Impedimento claríssimo! Olha a paz pra tentar dar regularidade ao lance, Caio! Estava mesmo em posição irregular! Voltando, né? A leitura de jogo não foi a correta! Recebe Gabriel Jesus! Atento no lance! Intercepta e mata o ataque! A Cunha! Foi bem no lance! Desarmou legal! Mandou pra lateral! Se precisar, tem opção! Messi! É agora! Escanteio pra Argentina! Placar tá apertado! Quer liquidar! Quero ver! Eu tenho uma bronca do escanteio curto! Olha só! Messi! Preciso! Intercepta o passe! Saiu! A reposição é do goleiro em tiro de meta! Rafinha perde a posse da bola! Tem vantagem! A Argentina segue viva no lance! Divide na própria área! Gabriel Jesus! Recupera! Limpo! De carrinho! Falta! Bola parada pro Brasil! Arbitragem! Só passa um sabão! Não dá cartão! O recado tá dado! Puxão de orelha! Pra fora! Quase, quase vem o gol de muito longe, Caio! Muito longe, mas a bola passou muito perto! Bela finalização! Jogada limpa! Na moral! Na bola! Esse é Cazeniro! Recebe Gabriel Jesus! A cunha! Paredes! Leandro Paredes! Fernandes! Boa bola! Bola boa! Pura elevação! Desarma! Mata o ataque! A EA Sports ao vivo em forma! 30 passados! Segundo tempo! Ele corta o passe na área! Recupera a posse da bola! Marquinhos! Alexandro! Marquinhos! Recebe Gabriel Jesus! Casemiro é acionado! Vem chegando bem o ataque! Toca uma bola! Com paciência! Calma! Precisão! Parece até videogame! Rodrigo de Poe! Aciona Lautaro! Paredes! Recuperação! Tem a posse! Lá no canto alto à esquerda! Você observa! Faltam 10 minutos para acabar o jogo! Messi com a bola! Não deu o ataque! Eles perderam a bola! Alexandro! Vai conduzindo e tem opção! Volta a pouco! Tic-tac! Tic-tac! O Brasil vem para trás! No travessão! Está viva! Tenta afastar o cruzamento! A bola ainda está viva! Salta o goleiro e faz a defesa! Decidiram usar o banco! Tem substituição vindo aí! Vem o escanteio! Bola cruzada na área! Vai bem o goleiro do escanteio! Pressionado! É dele! Falta! Que carrinho! É ou não é para cartão? Fala, Juizona! Sobe o cartão! Casemiro está pendurado no jogo! Esse é Vini Júnior! Bola cruzada! Mal cortada! Segue o ataque! Lucas Paquetá! Chega bem para roubar! A Cunha! Descem para o ataque para buscar o empate! Tem jogo ainda! Falta um golzinho para empatar! Gol! Que final é essa? Teste para Cardiaco! Tudo igual com o jogo! Se encaminhando para o fim! Gol decisivo para deixar tudo igual no placar! Já nos acréscimos! Que jogo! Jogaço! O time foi com tudo para cima e foi recompensado no fim! Quanto equilíbrio! Tudo igual novamente! Passe errado! Direto na marcação! Instantes finais! Eles descem para o ataque para tentar a vitória! Tira! Corta! O cruzamento! Afasta o perigo! Marquinhos! Recebe Paquetá! Martínez! Que defesa! Que salto! Escretei o curto! Neymar bateu! Porta fechada para ele! Termina o jogo, mamãe! Está tudo igual empatado no tempo regulamentar! Vai ter prorrogação! Extra time! Pronto! Quem tem garrafa vazia para vender! Rola a bola! Começa a prorrogação! Muito mais do que a parte técnica ou tática, é coração nessa prorrogação, Guilherme! Vai bem! Desarma na defesa! Toque para o Vinícius Júnior! Atenção para fazer e desempatar! Salva! Quase dentro do gol! Recebe Paquetá! Esse é Casemiro! Se atrapalha! Dá a bola de graça! Perde a bola argentina! Passe interceptado! Bola com o Alexandro! Afasta o perigo! Tira o cruzamento! É para desempatar! Atenção! Para no goleiro! Tem rebote! Ah não! Perdeu a chance! Rodrigo Depou! Aciona Lautaro! Desarme limpo! Para ficar com ela sem falta! Na habilidade, Gabriel Jesus passa! Mas que coisa! Ele dá o carrinho dentro da área! Muito perigoso! Errou! É pênalti! Vamos para a substituição! Vem fôlego novo no time! Leandro Paredes! Nicolás Rotamendi! Nicolás Talhafico! Toma a bola no campo de defesa! E arrancada! Quem pega? Pega não! Desce para o ataque! Gabriel Jesus sai da marcação! Saiu! Para pegar a bola cruzada! Rodrigo Depou! Passe interceptado! Boa leitura de jogo! Glória! Glória! Recebe Jesus! Vinícius Júnior! Recebe! Palmas para ele! Cortou bem o passe! E acaba o primeiro tempo da prorrogação! Daqui a pouquinho os últimos 15 minutos! Bola rolando no segundo tempo da prorrogação! Se segura a segurança! Eu sei que está todo mundo cansado, mas é hora da superação! Boa presença no campo de defesa! Tem vantagem! A Argentina segue viva no lance! Esse é o Rodrigo Depou! Bola para o Messi! Retoma uma bola na defesa! Numa boa! Neymar! Atenção! Brasil parte para o ataque! Quero ver! Explode na trave! A trave quase sai o gol, Caio! A trave salvou, Vilane! Que pancada! Paredes! Pode ser a última bola finalzinho de jogo! Que está empatado! A Argentina quer a vitória! Tenta proteger! Usa o corpo! Bom corte! Eles vinham com o perigo! Vai carregando! Dá para tocar! Messi! Chega bem para roubar! Casemiro! Dá o bote! Retoma a posse da bola! Argentina coxila! Argentina coxila! Erra o passe que foi cortado! Lançamento pelo alto! Perigoso! Lucas Paquetá! Uma bomba! Bá para fora! Muito para fora! Bateu forte! Mas sem direção! Montiel! Aciona Lautaro! Protege bem a bola! Instante final! Mas a Argentina não quer saber do empate! Vem para o ataque! Salva o goleiro! Era perigosa! Alexandro! Esse é Vini Júnior! Recebe Gabriel Jesus! Grande desarme para acabar com o ataque! Lautaro recebe! Acabou! Se segura a segurança! A final da Copa do Mundo será decidida nos pênaltis! A série vai começar! Vamos à primeira cobrança! Pegou! Vai bem o goleiro! Vibra! Vibra muito! Dá lá e é gol! Garantiu o pênalti dele! Bateu para o gol! Boa cobrança! Pega Alisson! E é gol! No ângulo! Que batida foi essa? Alisson fecha o gol! Para o gol! Bateu e converteu! Ele tem que fazer para seguir na disputa! Que pressão é essa? Acabou! A campeão! Pode começar a festa! Suado! Sofrido! Nos pênaltis! Nos pênaltis! Temos os campeões da Copa do Mundo da FIFA no Catar! Que momento, Caioba! Que grande final, Vilani! E decidida nos detalhes, nas penalidades! Um espetáculo de decisão, Caioba! Dar parabéns também para quem fica com esse campeonato! Gente que valorizou demais a taça até o fim! Perfeito! Não daria para falar em injustiça se eles tivessem ganho! Foi um grande jogo! Entre duas grandes seleções! No fim, ganhou quem teve mais frieza! Quem chegou mais inteiro para os pênaltis! E merecem comemorar demais! É hoje que essa turma só volta amanhã! A comemoração só começando! Que legal! Que bonito! Então vamos, Platão Desejada! A hora mais aguardada! A entrega da taça! Das medalhas! A premiação, Caioba! Erguei qualquer troféu é uma honra gigantesca, Guga! Mas o da Copa do Mundo FIFA é o alvo máximo da carreira de qualquer jogador! É um sonho realizado! Olha a felicidade do elenco! Tem que comemorar mesmo! Dos momentos que ficam eternizados! Levantar a taça! No meio do campo com os companheiros para gritar! É campeão! Que momento!